Bom, a gente sabe que a Receita Federal está cada vez mais fechando o cerco para quem trabalha com Bitcoin e criptomoedas. Muitas pessoas, que inclusive trabalham com criptoativos, têm um ideal libertário ou no mínimo um pezinho lá no libertarianismo e acabam buscando o distanciamento do Estado. Em alguns momentos, querendo que o Estado não exista e por consequência não haveria cobrança de impostos. E mesmo aqueles que muitas vezes concordam com as ações estatais, não concordam muitas vezes com a carga de imposto ou como esse imposto é revertido. E a gente sabe a questão da saúde, segurança, transporte, educação e salário político, o quanto realmente tudo isso tem uma qualidade que agrada os brasileiros. A gente sabe como essa coisa toda funciona. Então, muitas vezes o cara vai lá, abre uma conta em uma corretora brasileira, compra Bitcoin lá e acha que está tudo certo. Só que, na verdade, se a corretora brasileira já fez o repasse para a Receita Federal. Muitas pessoas falam assim, ah, eu vou trabalhar com a Binance, é uma corretora internacional e tudo mais. É, mas tempo atrás, houve a informação, foi disparada na mídia uma informação de que a Binance ia fazer o repasse para a Receita Federal. Em segundo momento, não ia acontecer isso, tá? Então, a grande questão, pessoal, é que a gente precisa entender como que as coisas funcionam, como que funciona essa parte, para você, então, tomar as melhores decisões possíveis. Então, eu estou convidando vocês aqui para um curso gratuito, tá? Não reclama, porque é curso gratuito e é importante para quem trabalha com criptomoedas, tá? A Ana Paula Rabelo, que é a contadora, que é a contadora do canal Dinheiro Enterprise Entertainment Limitada, ela vai ministrar um curso gratuito, tá? Como declarar Bitcoin e outros criptoativos. Claro que isso daqui vai ser uma apresentação, até porque é um assunto muito abrangente, mas você que quer aprender como essa história funciona, quer tirar as suas dúvidas, tá? Claro que a gente não está aqui falando de um curso para te ensinar a sonegar impostos, não é isso, não entenda dessa maneira. É apenas para você conhecer como esse mercado funciona, tá bom? Então, fica aí o convite, é o primeiro link que estará na descrição. Curso gratuito, aproveita a oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Até mais.